Vamos para a Pujuca, 0 para a seleção de Itazuíbe, na festa do futebolador, aqui na cidade de Pujuca. Pujuca tem que fazer mais um gol para empatar no saldo de gols de dois, que perdeu por 3 a 1. Portanto, indo para a casa, 3 a 2. Mais um gol, empata. Ele teve de empatar agora os clientes. No caso, 2 a 0 para a Pujuca. 3 a 0, que a gente fica para a Pujuca, para as oitavas de final. O esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente, a vitória cê da luta esperança. Meu Brasil é brasileiro, se eu te amo, meu coração verde e amarelo. Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol. Antes, o maravilla é topo, o futebol no Bahia. 1 para Pujuca, 0 para a seleção de Itazuíbe. Pujuca na ataque, agora sim, e todo o tempo, for lançamento, topo na tag, a seleção de Itazuíbe. Ainda briga aí para o jogador de Pujuca. A segunda, sim, recuperação, ataque Pujuca, lançamento, a bola sobre desse. A segunda, sim, cabeceou a bola sobre dele por cima da seleção de Itazuíbe. 1 para Pujuca, 0 para Itazuíbe, na festa do futebol mudou. De Pujuca, da Bahia também, do Brasil. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, cê da luta esperança. Meu Brasil é brasileiro, se eu te amo, meu coração é verde e amarelo. Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol. O artista é maravilhoso, topo na mão de Pujuca, da Bahia também, do Brasil. 1 para Pujuca, 0 para Itazuíbe, na festa do futebol. Do Inter-municipal da cidade de Pujuca, região metropolitana da Bahia também, do Brasil. Gol do Nordeste, índio para a seleção de Pujuca, agitou aqui a galera. Mais um golzinho e já agora com a seleção de Itazuíbe. Está jogando Pujuca, tem pressa, setor defensivo. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, cê da luta esperança. O jogador pedido lançou aqui rapidamente para quem foi o jogo de Pujuca. A galera gosta aqui pela ponta esfera, vai embora agora. Estou por dentro, agora sim, virou a cidade. Agora sim, lançamento, aperta a zaga de Itazuíbe, vai para Pujuca. Parece que vai para a ponta esfera, vai índia, uma atida aqui, mete ali. Agora sim, olha, já não, estou ganhando a placa da seleção de Pujuca não, de Itazuíbe. Esporte a vida, ação de alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, vamos ali. Cresceu o jogo aqui, o Pujuca no ataque, melhorou muito o Pujuca no segundo tempo. Já domina a partida aqui no segundo tempo. Já dizia, o maior salvo da humanidade é o grego Aristóteles. O democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Vou der o bota ali, marcou o quê? Marcou o esquidado. Agora pede o pênalti, vou der o bota ali na área, jogador da seleção de Pujuca. Esporte a vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como o dia está aqui. Da seleção Pujuca não, que vem a esquivada da ponta esquerda, o treze, que é o gelo para a comunidade. Vamos que vamos nessa galera, jogador da candidata da seleção de Itazuíbe. Bateu o gelo, curvinha, bola sobre dessa ali, cabeçou, chama de punzinha, da pocinha do arqueiro da seleção de Itazuíbe. Tinha de meta para a seleção de Itazuíbe, vai ter a comunidade. Vai subir o cartão ali, cartão amarelo para o jogador da seleção de Itazuíbe. O grau, senhor Oliveira de Cachoeira, do abismo central. Bandeirinha para Antônio Elson, da Silva Alex Santana, do quarto Apo. Luciano Leiro Leite. O quartel de habitagem aqui no estádio Luiz Lentino, cidade de Pujuca, da Bahia e da Bahia. Um para Pujuca até para a seleção de Itazuíbe. Na festa do futebol intermusical da cidade de Pujuca, da Bahia e também do Brasil. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Bahia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, cintando os presentes para Pujuca. André para São Itazuíbe, as emoções acontecendo aqui em Beleza Pura. O estado Luiz Vena Filho, cidade de Pujuca. Adriano Correiro Mouribora, defende para Pujuca, no ataque ali, desce Pujuca. E por organizar o setor de ataque, pelo esquivado da ponta esquerda, agora sim já meteu essa linha, por cima, invadiu, vende ali. Então, não valeu! Falta, falta para Cazão, Cazão Marela para o jogador de Itazuíbe. Falta para o ataque da seleção de Pujuca, Bahia e Brasil. Uma falta dura, senhor, da atacante que é do país. Agita a galera de Pujuca. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Bahia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, a falta perigosa, setor de ponta esquerda, ataque da seleção Pujuca, na parte do segundo gol, aqui na Arena Pujuca, Bahia e Brasil. Uma passão de barragem para a zaga da seleção de Itazuíbe. Falta de frontal, parece queimada, ponta esquerda, ali perto do pico da grande área, expectativa para a cobrança da seleção de Pujuca. A parte do sábio está o segundo aqui no municipal de Pujuca, da Bahia e também do Brasil. Expectativa para a cobrança ali na seleção de Pujuca. É o 3 de gel para a cobrança. Quem sabe pode pintar o gol aí, o segundo aqui da Arena Pujuca. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a expectativa aqui. Vai correr gel para a maçã, em barragem, 3 jogadores da seleção de Itazuíbe. No segundo tempo, para a Pujuca, 0-40. Agora sim, expectativa do Jornal Filipe, a galera aqui. Nessa expectativa para a cobrança, pode pintar o segundo da seleção de Pujuca, Bahia e Brasil. A Pinta Graus, o lançamento, a bola sobe e desce, corta a saída da seleção de Itazuíbe. No ataque Pujuca, agora sim, no instamina, a bola está o segundo ali do arqueiro. Pujuca mandou para seguir, a galera pede pênalti ali. Não estoura no jogador, no ataque da seleção de Pujuca, mandou para seguir ali. O óbito da partida. Esporte, a vida, a saúde e a alegria. Pratique em qualquer das modalidades contivas e viva a vida com a mulher. A xalanga de Pujuca vai na festa.